A Casa de Saúde de São Rafael, Instituto São João de Deus, em Angra do Heroísmo, vai acolher a Semana da Reabilitação de 11 a 16 de Abril. A Vitec deixa-lhe esta nota e adianta o que pode ver para a semana em reportagem realizada no Centro de Dia. A Casa de Saúde de São Rafael, Instituto São João de Deus, em Angra do Heroísmo, vai acolher a Semana da Reabilitação de 11 a 16 de Abril. Trata-se de uma organização do Serviço de Reabilitação Psicossocial que se realiza todos os anos com o objetivo de oferecer a utentes e colaboradores um espaço de convívio, aprendizagem e partilha. O programa integra atividades dirigidas a utentes e colaboradores e outras apenas para colaboradores, de modo a promover o espírito de equipa em contexto mais lúdico. Conta com a presença de várias pessoas do mundo das artes, do desporto e outras áreas que voluntariamente dedicam o seu tempo à causa social. A Semana da Reabilitação conta este ano com a sua terceira edição. Está patente ao público a exposição de ilustração Natureza Morta da autoria de Diogo Benevides, no Mercado Duque de Bragança, em Angra do Heroísmo. A mostra, que se insere no programa Angra Criativa, pode ser visitada até dia 30 de Abril. Está patente ao público a exposição temática sobre correios, promovida pelo Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, no Edifício dos Bombeiros, na Rua da Guarita. Trata-se de uma homenagem a todos os que promovem a filatelia em prol da divulgação cultural e histórica através do colecionismo. Se gosta de seus e postais, saiba mais na agenda municipal ama.cmah.pt Por hoje é tudo, amanhã cá estaremos para levar até si outras sugestões. Contamos com a sua habitual presença aí desse lado em azorestv.com. Fique bem! Legenda Adriana Zanotto